O Conselho Tutelar de Quixadá promove na manhã do dia 24 o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. Está nesse evento as conselheiras Crisiane Lima, Sheldra Dantas, Maurilene Araújo e Mirelio, e nossos suplentes, a Beatriz Almeida e o João Paulo. A gente em Quixadá fica honrado em receber os órgãos, os CRAs, os respectivos representantes, as escolas. Nós vamos também contar com a nossa abertura com o coral, vindo da Vazia da Onça, pelo professor Gil como maestro. E também a apresentação do Ottenberg com a peça Menino de Rua, uma adaptação do livro da Angélica Nogueira. E é isso, o conselho funciona no terminal rodoviário. Quem tiver interesse em adquirir um Estatuto da Criança e do Adolescente para poder estudar, é só passar lá no terminal rodoviário e solicitar com a nossa atendente. Meu livro Ninguém foi lançado em 1989, inclusive aqui no museu. E ele fala de pessoas de ruas, pessoas esquecidas pela sociedade, que tem tudo a ver com a história, com o objetivo, com a responsabilidade do Conselho Tutelar. Hoje, nessa data tão especial de aniversário do Conselho Tutelar, ele vai também homenagear as crianças. E nada melhor do que ser feita essa homenagem através de um palhaço, do artista Otten, que ele vai fazer uma bela homenagem do menino de rua, que sonhava em ser um presidente. E que tem tudo a ver com a nossa responsabilidade também de ajudar as crianças que têm sonho. E estou com uma esquete, na verdade uma leitura dramática para esse momento, do livro Ninguém, de Angélica Nogueira, que é uma escritora quixadaense. E ela, dentro da questão do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela já tinha essa visão, um poema chamado Menino de Rua, que fala justamente sobre essa questão do direito roubado da criança de estudar, de ter o lazer, de ter a educação como um propósito de vida para ser alguém na vida, que é até o que o texto do poema dela fala, sobre essa questão da criança querer ser uma pessoa de ascensão, profissional, mas ela vive na rua, a mercê da marginalidade, e não consegue alcançar esses objetivos. Então, essa leitura dramática é para falar justamente sobre isso, sobre o direito da criança de estudar, de ter lazer, de ter família, de ter o que toda criança deve ter, né? E hoje a gente veio participar da celebração do aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente trouxe aqui o coral Maria Maia de Freitas, né? E com a parceria com o diretor, o Bezaliel. E a gente está muito feliz de ter participado, de vir para poder participar, né? Aqui da festividade do Estatuto da Criança e do Adolescente, e participar juntamente com as estrelas, que são eles e elas que fazem a honra e o mérito do Estatuto da Criança e do Adolescente. O tempo está, é preciso, paz a poder sorrir, é preciso a chuva para floreir.